Tieta no... Ali, nossa senhora! Vamos começar tudo de novo. Tem certeza que era por aqui? Tem certeza que era por aqui o caminho? Ah, não vai, adianta reclamar do joelho agora. Temos tudo aquilo pela frente. Olha aqui, vai ter uma anaconda atrás de nós. Como vocês podem notar no Globo Repórter, o nosso salário não condiz com essa aventura. O mosquito da dengue! Olha, tá ficando noite aqui. Ai, cara, eu tô com medo, cara. Ai, seu Nerson, eu tô com medo, seu Nerson. É, minha filha. Filma aí enquanto eu subo, depois eu... É... Tá! Tô firmei tua bunda até agora. No final da trilha, você teve uma luz. Oh, que isso? Aqui já é lá em cima. Já é? Tô te falando que é mais rápido subir do que descer. Eu não sabia. Aqui. Cara. Certo.... Isso aqui tá foda... Ah, vem cedo. Gente, estou tomando um copo de carinho. Ah, vai dar certo. Ah, eu fui até lá e acho. Até lá embaixo não acho que fosse um canto. É de matar, está louco. Não se tem alguém que me sube. O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Não é? É isso?